Sucesso não vale o varão, o camarão! Vai, Felipe! Vai! Vou deixar você começar, porque é muita parcela. É? Vai, tá bom. Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete Danilo Cedes São milho de mim e ganhou e deslou meu cartão Tem que me avisar que não ia durar, não Comandante, comandante Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou só a missada do boleto Lançamento, lançamento, o barão existe no avião Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora Rodrigo, respeita o foguete, viu? Eita, comandante Só me iludiu, me enganou e estourou meu cartão Bem que o Rodrigo disse que não ia durar, não Eita, comandante Você vai Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E foi embora e deixou o boleto da casa Ô mulher ruim Gravando tudo ali de CD e St. Volta Pra quem não sabe quem eu sou a mulher Eu vou em titular agora Qual o nome dela? A Renatinha que veio e foi Renatinha, desgraça Foi embora, aceita Fala, Lucas Braga, meu machete É o recorde do DJ Ou se é É hit que fala Que é isso, seu menino Me apaixonei pela rapariga E foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Pra casar de casa, aprender Pra ficar na mente Na mente Você tem que entender, segura aí Segura, DJ Essa é a mulher Aí tu dá, compra lá a casa Não faz os planos De repente, comandante Tá aí Acontece Ela vai embora Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela desgramada E deixou o boleto da casa E se ela quiser voltar, a gente vai quer Segura, DJ Ah, é tu?